Prefeito, construção da praça do Poço da Bomba de Centro, que história é essa? Esse aqui é um poço histórico, que alimentou toda a população de busos. É um poço que toda a população de busos usava essa água para tudo, antes de ter água, antes de ter água encanada. Nós estamos recuperando esse poço, fazendo uma praça aqui, fazendo... Estamos tentando colocar também aqui uma... Vamos tentar colocar aqui uma estátua de uma lavadeira simbólica. Enfim, nós estamos preservando a memória de busos, a memória do centro de busos. Como tivemos vários outros poços importantes, como o Poço da Barriga em Manguinhos, como o Poço da Aviação ali em Jeribá. Isso é um dado histórico, esse poço é histórico. Ele representa, com certeza, você vai conversar com qualquer pessoa mais idosa de busos, nativa de busos, ele representa a memória do povo de busos, principalmente do centro de busos. A dona Lourdeca falava de um poço aqui no Manguinhos, é esse o poço? É esse o poço, a dona Lourdeca vai falar bem desse poço. Ela, com certeza, usou bastante esse poço aqui. Ela dizia que vinha aqui para lavar roupa, pegar água... Ele, na realidade, abastecia todo esse centro aqui, como outros poços abasteciam outras localidades. A água chegou aqui, a água encarnada chegou aqui há mais ou menos 25 anos. Então, de 25 anos para lá, não existia e toda a população se alimentava com água dessas nascentes. E esse poço aí, na obra aqui, nós secamos o poço e ele, com poucas horas, volta ao normal. Existe, na realidade, uma nascentes aqui que era usada por toda a população. E a água boa? Água boa, água boa. Água boa, quer dizer, a água no passado era muito melhor, né? Eu acho que hoje ela tem influências não muito boas, mas no passado era muito melhor. Mas essa água, basicamente, desse aqui, ela era muito usada para lavagem de roupa, para... Existem outros poços que eles usavam para beber. Água para beber e usavam também muita água da chuva para beber. Mas aqui era lugar de encontro de senhoras, de família, lavando roupa aqui. A sua família, você nasceu onde aqui em Lúcio? Eu nasci nos ossos. Nasci nos ossos. Então usava esse poço aqui também? Usava esse poço também, mas existia um poço também ali paralelo ao colégio João de Vivera Botos também, que era usado pelaquela comunidade. Então, para você perceber o seguinte, cada bairro, cada comunidade usava um poço, porque ficava muito distante e você tinha que levar água daqui, imagina, levar água daqui para os ossos. Bem distante. Então, cada comunidade usava um poço e nós estamos aí recuperando esse aqui, o Poço da Bomba. No passado já recuperamos, existe ainda o Poço da Barrica ali na beira da estrada, ali em Manguinhos, com água perfeita, conseguimos recuperar, preservar, apesar de estar muito perto da estrada. Mas esse aqui a gente tem a condição de fazer aqui um monumento em memória à história da cidade. Quer dizer, as comunidades aqui surgiram em função do poço? Ou era ao contrário? Ou surgia a comunidade de abrir um poço? Não, a comunidade surgiu em função de vários aspectos, mas esse poço foi muito importante para a comunidade. Com certeza muito importante para abastecer e para alimentar a comunidade. Ok, obrigado.